E aí moçada, beleza? Como estamos? Estamos indo aqui no sentido Apiaí, de Guapiara a Apiaí. Esse aqui é rodovia Sebastião Ferraz e tem outro nome lá que eu não lembro o nome mais. É um nome bem comprido. Sebastião Ferraz e alguma outra coisa. Fazendo aqui uma gravação diferente para ver como é que fica. É bom, de vez em quando, mudar, né? Começou a chuvinha. Não sei se dá para ver, olha, minhas malas de viagem, tudo aqui dentro do carro. É uma saveira, é pequena e está tudo aqui dentro. Bolsa, pasta, negócio de celular, prancheta, papel, né? Tudo aqui dentro. Aqui atrás está cheio de coisa também. Ferramentas para dar manutenção, equipamento. Materiais reserva. E geralmente coloco aqui dentro e não coloco lá atrás, né? Porque lá é mais vulnerável, né? Olha, tem uma escada lá, mas ela é grande. Vamos ver, de vez em quando, fazer as gravações diferentes assim para ver o que aqui dá. Aqui tem curva, menino. Muita curva. E muita floresta. Acho que é a região que tem mais floresta. Aqui já é quase a divisa do Paraná já. A última cidade aqui. Tem a Piaí. Eu não sei se tem mais alguma. Parece que é a última. Já é do lado do Paraná. Acho que não dá uns 20km de divisa de uma para a outra, hein? Aqui é a região de muita vegetação, ó. De floresta. Fechada ainda. Tem algumas plantações lá, ó. Ali é uma, mas é muito pouco. Os vilarejos. Os vilarejos. Etos. Amém. E aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações para não perder nada, dá um like, comente, para o YouTube nos recomendar aí, dá uma aquela moral, né? Tamo junto, tamo aí. Devagarinho aqui, devagarinho, sempre, sem correria. Uma lenha ali, tudo bem certinho, o cara fez uma pia de lenha bem certinho. Dura é a ultrapassagem aqui, para conseguir lugar é difícil. Olha a roda do caminhão, assim, ó. Ó, assim, ó. Torta. Pelo amor. Na verdade, as duas a outra também, assim, ó. Dançando igual o Sheila, do El-Chan, antigamente. Aqui é o limite, ó. Apiaí com Apiar, aqui. Daqui para frente já é Apiaí. Tá afastada desse caminhão, tá mais longe. Tempo tá nublado, meio frio. Tempo lajão. Aí vem outra carreta ali atrás. Já colou. Aqui é o lugar de ultrapassagem Vamos que vamos Aqui tinha uma terceira faixa Uma flor de roxo Tem muito aqui Será que é do IP roxo? O IP roxo O IP roxo O IP roxo